Olá colegas do meu canal Jardim do Ed, hoje eu vou ensinar como é que trata um caranguejo, como é que mata, como é que trata, quais os procedimentos, primeiro ele vai levantar esse papinho dele aqui, se ele deixar, aí é só empurrar a faca, empurrou, pronto, já atingiu o coraçãozinho dele, quebrou as forças dela, nem tanto, mas já fez uma boa parte, aqui a gente pegou o cordão, seguida, deixa eu tomar a pata, vou arrancar esse pato, faixa, uma esponjinha, tirando bem, eu faço até um pouco do sabão também, que é do sabão, olha aqui, porque eu faço o sabão pessoal, porque eu faço isso, aqui é onde sai mais as fezes dele, então qual é o procedimento para tirar toda a margouca que dá no caldo do caranguejo, quebra a boca dele, olha ele tá, um pouquinho um pouco meio fechada, mas vamos lá abrir, abriu ó pessoal, cuidado para essa pata não pegar você, olha, isso que tá saindo aquela margouca e que dá aquela calda preta, né, então você tem que tirar isso aqui soprano, ó, todos e escolar depois bem, depois que sai bem, aí vamos fazer a parte de depilação, ó, aqui ó, o cabelo, uma faca mesmo, você faz isso, uma faca bem anolada, olha, aí daqui, a gente joga na panela, lavadinho, e vamos fazer o procedimento do cozimento, tá, dá, dá diga como é que trata o caranguejo, até o próximo vídeo do nosso canal, já me duela.